Música Linca, linca, linca Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 coisa, e aí não tem mais nada pra eu fazer. E aí eu falei, bom, vou falar um pouco com o pessoal, e eu nem sei muito como falar isso com vocês, porque é engraçado, eu fiquei pensando nessa gravação várias vezes, mas em nenhum momento nas palavras que eu ia usar, né? Mas eu achei muito simbólico talvez esse vídeo ser feito no ano novo. Durante 2022, eu rep... é a máquina de lavar, mas tudo bem, vai demorar pra eu conseguir abrir, porque eu coloquei pra lavar e secar, então vai ficar quente demais. Mas durante 2022, eu tive uma grande, grande crise com o canal aqui no YouTube, com o B de Barbari, lá no Instagram, e assim, eu tava inclusive ontem de madrugada vendo o vídeo da Tati Leite, do Valer um Livro, não sei se vocês viram, mas acho que vale muito a pena, eu acho que poucas vezes alguém é tão honesto, assim, falando sobre produção de conteúdo aqui, de literatura principalmente, pras plataformas digitais, e eu por acaso, assim, eu fui pra casa da Tati logo depois que ela terminou de subir o vídeo, então quando eu cheguei lá, eu tava com a Catarina com o Vinícius, e ela falou pra gente do vídeo, né, e a gente conversou sobre isso, mas a gente conversa sempre sobre isso, sabe? A gente vai no bar e a gente, claro, a gente não fica falando só de literatura ou de produção de conteúdo, mas vira e mexe e esbarra nisso, sabe? Tipo, porque a gente conta às vezes empolgado um pro outro de um conteúdo que a gente tá pensando em fazer, e aí não dá certo, e é muito frustrante, e às vezes parece muito mesquinho vir aqui pra vocês e falar eu tô muito triste porque eu fiz um conteúdo que deu poucos likes, mas é um tempo que a gente gasta muito grande em cada conteúdo, assim, e quanto a gente pensa, e o quanto a gente lê, e o quanto a gente estuda, e assim, a gente já não ganha praticamente nada financeiramente com isso, e aí se quer as pessoas engajarem com aquilo, faz o que a Tati falou, né, a gente pensa, pô, se tem algumas pessoas que fazem e dá certo, e eu tô fazendo e não dá certo, então o problema sou eu, o problema é como eu penso, e aí isso é sempre muito frustrante, né, e eu acho que assim, com exceção de 2017, que foi o ano em que eu criei o B de barbárie, todos os anos em algum momento eu considerei parar com o canal, assim, porque é isso, assim, o investimento financeiro é, o recebimento financeiro é quase nenhum, depois de 5 anos no YouTube, o que eu ganhei muito pouco, assim, tipo, de longe eu não poderia me sustentar com isso, e é muito engraçado porque as pessoas às vezes acham que é meu único trabalho, então assim, elas entendem que a carga de trabalho é grande o suficiente pra isso, mas talvez elas não entendam que a remuneração não seja, sabe, e a gente tenta de várias formas, assim, compensar isso, então eu tenho o Catarse, né, eu agradeço demais a quem me apoia lá, inclusive foi uma das coisas que eu repensei agora pra 2023, já vou chegar lá, o Clube de Membros, que eu também espero que quando esse vídeo for ao ar ele já esteja ativado aqui no YouTube, pra quem quiser começar a apoiar, enfim, mas ainda não é o suficiente, né, as editoras muitas vezes contratam a gente, mas muitas vezes que a gente faz coisas pra eles é completamente de graça, ainda mais a gente que tem uma relação muito forte com as editoras independentes e que a gente sabe que eles podem, não, eles não podem pagar ou podem pagar muito pouco, né, é uma relação muito, muito delicada, o mercado editorial ele é muito pouco profissional em algumas coisas e pra outras coisas ele é muito mal estruturado, sabe, é quase como se as pessoas que teriam boa intenção não tivessem uma estrutura, assim, pra ajudar ou pra fazer o que elas pretendem fazer do jeito correto, mas enfim, a questão é que eu pensei várias coisas, eu mudei várias coisas e quando eu comecei o canal eu tinha muita dificuldade, assim, tipo, a galera chama de FOMO, né, Fear of Missing Out, eu tinha muito isso com as minhas leituras, porque eu descobri um prazer tão grande de falar com vocês sobre os livros e depois de tanto tempo poder retornar e ver os vídeos e ver quem eu era e ver, assim, tipo, a qualidade ruim, a decoração do meu quarto na casa do meu pai mudando, poder ver o meu cabelo, eu fiz a transição no começo do canal, então o meu cabelo era meio liso e eu tinha um side cut que tava crescendo e tem vídeos que aparece, é horrível, e tem vários vídeos antigos meus que o cabelo tá mal cortado, assim, ou é por causa do side cut, eu não sei, eu nunca descobri porque que meu cabelo tava daquele jeito, e como eu não percebia na época, mas hoje em dia me incomoda profundamente, assim, claro que nunca a ponto de apagar um vídeo por causa disso, eu sempre acho que é um registro muito bonito, que a gente tem, esse é um privilégio gigantesco de ser uma pessoa pública, né, aqui, produtor de conteúdo. E por causa desse carinho que eu criei por todo esse conteúdo, eu lia um livro e eu pensava, não posso deixar de produzir um conteúdo porque eu vou me arrepender, porque eu vou ficar triste se eu não tiver. E algumas vezes aconteceu, por exemplo, eu gravei a resenha de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, e aí eu não lembro se eu troquei de celular, ai, eu acho que eu troquei de celular, foi no carnaval que eu fui furtada, ou que eu deixei o celular cair, eu não sei até hoje, porque realmente eu caí, né, tipo, eu caí num bolo de pessoas. Mas enfim, e eu perdi essa gravação, e na época eu nem me liguei que eu tinha perdido a gravação, então eu não gravei, foi um vídeo, um livro que eu não gostei, eu dei ele embora, muito tempo depois que eu fui tentar lembrar o porquê que eu não tinha vídeo dele e descobri, em retrospecto. E aí eu fui aprendendo algumas coisas durante esses anos, então por exemplo, a câmera que eu tô gravando agora, que tem uma qualidade ótima, ela foi uma coisa que eu conquistei, não com o dinheiro que eu ganhei aqui, mas eu consegui comprar essa câmera que melhorou muito a qualidade do meu canal. E aí eu comprei um tripé, e aí eu abri o catarse, e aí quando eu vi que eu tinha uma estrutura maior, eu acabei entrando numa fase no ano passado de mudar, né, da casa do meu pai, em outubro do ano passado, 2021. E aí eu tava cheia com outras coisas, eu tava tentando entender como ia ser essa nova fase da minha vida, e também não descobri, assim, não sei se vocês viram, mas eu gravei alguns vídeos no escritório, ficava muito escuro, aí eu mudei pra cá, então eu fui também descobrindo a minha própria casa, descobrindo os meus confortos, as minhas dificuldades, e aí passou, eu consegui me sentir em casa, fiz daqui a minha casa, e voltei de novo pra essa parte do trabalho. E por que eu tô dando essa volta gigantesca? Porque depois de muito conversar, depois de muito olhar pra isso, eu senti que a gente, e eu acho que a gente sempre soube disso, mas eu acho que a gente entra numa nóia, assim, de produzir conteúdo, que a gente vai repetindo os mesmos formatinhos, que a gente é levado a acreditar que dá certo. Então, a resenha, tipo, é muito seguro fazer resenha, sabe? Mas é um tipo de vídeo que dá muito pouco view, a menos que você faça uma resenha de vestibular, por exemplo, aí é outra coisa. Mas, assim, de modo geral, né, é um tipo de vídeo que ganha views com muito tempo, é um conteúdo que a gente ama de cauda longa. E a gente vai repetindo esses formatos, então book haul, leituras do mês, e aí resenha, e a gente fica frustrado. E aí, como consumidora também dos conteúdos, eu percebi que cada vez menos eu tava assistindo o booktube, por mais que eu ame que seja um assunto que me interessa muito, e por mais que eu tenha pessoas queridíssimas produzindo conteúdo pra esses lugares. E aí a Tati, de novo, mudou os vídeos da ano, em 2023, ela tá fazendo uma coisa linda de fazer vlogs e de conseguir conectar um monte de coisa literária, assim. Eu fico pensando num grande mural que a Tati deve ter na cabeça dela, um pra cada vídeo, assim, e aqueles post-its com as linhas vermelhas igual de um crime, porque eu admiro demais essas conexões que ela consegue fazer. E quando ela começou a fazer isso, eu passei a ver mais o canal dela. Eu vi alguns vídeos dela, eu passei a ver praticamente todos. Acho que desses, assim, eu devo ter visto todos, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí eu também tava querendo encontrar o que eu queria fazer. E aí, conversando com o Vini, nesse mesmo dia que eu fui na casa da Tati, conversando com o Vini no metrô, na volta, a gente tava conversando sobre como a gente acaba virando um grupo de pessoas que faz as mesmas coisas e que se retroalimenta. Então, assim, eu assisto o conteúdo de outros produtores de conteúdo e quem assiste e quem me vê, quem me lê, são outros produtores de conteúdo. E eu não quero dizer que essa troca não é ótima. Claro que é. Eu fiz amigos incríveis, eu aprendi coisas maravilhosas. Mas não é isso que eu quero, sabe? Eu quero falar com quem não lê. Uma das maiores felicidades da minha vida é a minha playlist do Moby Dick, que tem aqui, super antiga no canal. E que muita gente chega por causa do videogame de Moby Dick. E muita gente decide ler por causa disso. Ou a resenha de Neuromancer, que é a mais vista do canal. E também muita gente procura gameplay e cai Neuromancer resenha. E algumas pessoas comentam, ah, nem sabia que era um livro, agora por sua causa eu vou ler. E eu fico pensando, porra, eu não sei se essa pessoa é um leitor, sabe? Mas pode ser que esse seja o livro que ela vai ler nesse ano. E isso, pra mim, tem outro valor, sabe? Então, em 2023, talvez eu produza menos do que vocês estão acostumados. Mas, eu preciso aprender a produzir menos. Eu comecei o canal fazendo três vídeos por semana. Tudo bem que eu tava desempregada quando eu comecei o canal. Mas dois vídeos por semana também é insano. A quantidade de coisa que você precisa consumir, a quantidade de tempo. E quantas vezes eu odiava um vídeo meu e eu falava pras pessoas, ah, esse vídeo tá horrível. Aí a pessoa fala, não, esse vídeo tá ótimo. E eu volto pra assistir e ele tava bom. Realmente tava bom. Mas quando eu gravei, eu tava com um sentimento tão ruim de obrigação. De, tipo, eu preciso fazer porque vai chegar o dia tal e não vai ter vídeo. Que eu peguei ranço do vídeo, sabe? E não é isso que eu quero ter. Eu quero ter essa sensação gostosa de poder rever o que eu fiz. E, bom... Uma das coisas que eu quero fazer aqui... Eu tenho algumas ideias. Eu vou colocar em prática. Eu vou fazer o que eu sempre fiz no Bede Barbari. Que é fazer as coisas e descobrir enquanto eu faço. Porque eu sou o tipo de pessoa que... Se eu tento pensar demais no que eu vou fazer... Eu não faço. Eu fico com medo. Então, eu aprendi que eu preciso fazer sem... Assim, com a certeza que vai dar errado. E ficar feliz quando dá certo, sabe? Então, aqui... Uma das coisas que eu sei que eu quero fazer mais são vlogs. Eu não sei se eu vou voltar a fazer book haul, por exemplo. É o tipo de formato que eu acho muito importante. Eu acho que é uma forma de muita gente se atualizar do mercado editorial. Mas tem gente fazendo isso. E gente que gosta mais do que eu de fazer isso. Leituras do mês. Eu tentei mudar já, né? Para últimas leituras. Eu acho que isso... No jeito que eu quero pensar o canal daqui pra frente... É completamente fora. Eu mudei isso em dezembro. Eu já vou abolir isso. Eu não sei se eu quero que vocês saibam tudo o que eu li. E não porque eu quero privar vocês dessa informação. Mas porque eu não sei, sabe? Eu tenho direito a esquecer. Eu tenho direito a não fazer. Eu tenho direito a não mostrar. E de longe, assim, eu acho que... Talvez eu seja uma das pessoas que mais me expõem a algumas coisas aqui. Tem vídeo meu chorando. Contando na minha vida. Falando de sexualidade. Enfim. E eu quero que esse canal seja mais amplo, sabe? Eu quero que ele seja o meu canal. Eu fiz esse movimento em 2022 de abolir o meu perfil pessoal. Porque o B de Barbary não só tinha mais gente. Como também... Eu gosto, né? De trazer o B de Barbary. Como a minha marca. Só que a marca que sou eu. Não a Bárbara que produz conteúdo sobre livro na internet. Mas... Esse slogan, né? Essa parada minha, assim. E uma coisa que eu fiz... Tá ficando confuso, né? Que eu fiz questão, quando eu criei o canal. É que não tivesse nada de literário no nome. Porque eu sempre quis o direito de falar sobre outras coisas. E eu nunca exigi esse direito, sabe? E agora eu vou exigir. Ai, que inferno. Eu achei que eu não ia chorar. E eu tô maquiada. Então, eu não posso. Eu achei que eu nunca ia exigir esse direito. E eu vou esse ano. Então, eu queria pedir pra vocês muita paciência. Muito apoio de quem puder estar nessa, sabe? Eu vou entender completamente, assim. Se, tipo, nossa, a melhor coisa que vocês conseguem imaginar sobre literatura é resenha. Eu vou entender muito. Porque vocês têm todo o direito de não estar nem um pouco interessados em mim. Sabe? Tipo, vocês podem querer minha análise. Mas não querer saber o que eu como. O que eu... Sabe? Enfim. Coisas sobre a minha pessoa. Vocês têm todo esse direito. Mas eu vou tentar fazer esse movimento. E eu vou estar muito mais presente aqui. E talvez os livros menos presentes. Mas eu acho que eu talvez chegue em pessoas que eu não chegava antes. E isso não significa que quem eu chegava até agora não é suficiente. Eu só acho que... Pensando no projeto político que eu tenho de fazer as coisas chegarem nas pessoas. de conversar com pessoas completamente diferentes de mim. Isso aqui não basta, sabe? Enfim. Eu vou parar por aqui. Porque eu realmente não posso chorar. Até porque eu preciso estar na casa do meu amigo com uma sacola enorme de comida daqui a pouco. O Uber vai ficar caro. Eu tenho que conseguir resgatar as minhas roupas da máquina de lavar. E esse rímel aqui borra que nem um caralho. Tá? Não cumprem o efeito boneca da Dylos. É horrível. Eu não vou fazer... Eu acho que eu não vou fazer review de maquiagem, tá gente? Eu não vou mudar tanto assim. E eu nem sou uma boa maquiadora. Inclusive eu cortei o meu cabelo lá. Olha. Ai. Eu nem sei mais o que eu tô falando aqui. É... Mas... Eu volto amanhã. Eu quero mostrar pra vocês as últimas coisas que eu li esse ano. Porque apesar dessa reivindicação de não mostrar tudo e tal. É... Eu li umas coisas legais que eu acho que não vai ter conteúdo por enquanto, pelo menos. É... E eu acho que fica bonito, talvez, nessa... Nesse fechamento de ciclo, né? Nesse ano novo. Eu trazer pra vocês uma coisa nova. E eu trazer pra vocês uma coisa antiga. Sabe? Tipo... Aquelas paradas de casamento. Inglês. Como que é? Something old. Something... Something... Borrowed. Something blue. Something old. Something new. Something borrowed. Something blue. Né? Uma coisa nova. Uma coisa velha. Uma coisa emprestada. E uma coisa azul. Será que eu consigo alguma coisa emprestada e alguma coisa azul? Eu vou pensar nisso. Mas, enfim. Não vai ser um vlog... Tão longo. Apesar de... Esse tem que ter 17 minutos. Bom, gente. Obrigada pra quem me ouviu até aqui. Já significa muito mesmo. E... É isso. Feliz ano novo pra vocês todos. Eu espero, do fundo do meu coração, que a gente consiga um pouco mais de paz. Que a gente consiga estabilidade. Que a gente consiga reduzir as desigualdades. Que as pessoas voltem a comer. A partir da posse do Lula, amanhã, assim... Vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito treta. Vai ser o governo mais difícil que o Lula já teve. Então, não esperem Lula 1, Lula 2, do Lula 3. Assim, com superpoderes ele não conseguiria. A conjuntura é outra, sabe? O Brasil... Tá infestado de bolsonaristas. Mas eu espero que a gente vença. Que a gente construa esse país. Que a gente conquiste nosso direito ao futuro. E que... E que a vida esteja tão boa. Que a gente possa... Ler um livro, relaxar. Demorar, acho que, pra chegar ali. Mas... A construção é constante. Feliz ano novo. Feliz 2023. E a gente vai se ver bastante esse ano. E a gente vai se ver bastante esse ano. E a gente vai se ver bastante esse ano. E a gente vai se ver bastante esse ano. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 2 de janeiro, queria ter vindo ontem gravar esse pedacinho de vlog e disse pra vocês que ia ser um vlog mega curto, né? E isso considerando que os vlogs aqui costumam ter 17 minutos, costumam ter 50 minutos e o anterior, o take anterior, tinha só uns 17. Mas eu queria, acho importante fazer essa segunda parte do vlog porque como um vlog de ano novo, eu acho que tem que ter uma parada meio falar das coisas do ano que vem, assim, né? 2023 que já começou, mas eu acho que também tem que ter tipo um tchau pro ano passado não sei, isso faz parte das coisas da minha cabeça, né? E aí, pensando no que eu falei com vocês a última vez que eu sentei aqui na frente da câmera eu acho que ficou faltando uma partezinha eu acho que eu comecei e não concluí a ideia que é todo ano, eu penso em desistir, assim, tipo, eu pensei em desistir em 2018, 2019, 2020, 2021 e por motivos diferentes, assim, teve ano que o canal tava crescendo muito mas eu não tava feliz com o conteúdo teve ano que eu tava feliz com o conteúdo, mas o canal não crescia então parece que a gente nunca consegue tá feliz, sabe? mas esse ano eu tô tentando muito investir nessa ideia de fazer coisas mais amplas e também conseguir ficar feliz com o conteúdo a parte financeira que vem tanto dos apoios das editoras então quando eu posto uma publi é muito importante que vocês vejam quando eu faço um evento, então, tipo, com a Dublinense que eu faço o Clube Duble quando vocês participam, isso é muito importante que mostra pra editora, assim, sabe? quando eu tô nos lugares, pessoas vão querer vir também, sabe? isso já é um apoio que vocês podem me dar sem gastar nenhum dinheiro e tem, é claro, o Catarse do B de Barbari, que é catarse.meabab de barbari é isso mesmo tá, eu por um minuto eu esqueci qual que era o nome do Catarse como se fosse diferente do resto das coisas do canal mas, enfim a questão é que esse ano a gente abriu o Clube de Leitura do Catarse então mesmo quem não é assinante vai poder participar a gente vai começar o ano lendo o que é encarcelamento em massa em janeiro, fevereiro e março a gente vai ler Vigial e Punir do Foucault então vai ser um trimestre sobre abolicionismo penal eu espero que vocês possam participar mas ainda assim, a partir de R$8,00 vocês podem ajudar mensalmente com o meu trabalho aqui eu falei também que espero que o Clube de Membros esteja aberto quando esse vídeo for ao ar então tem essas formas de arrecadação mas eu acho que esse ano sei lá eu sempre tento não colocar muitas metas nesse sentido financeiro porque eu acho que é onde é mais frustrante, você sabe? e esse ano tem uma coisa lá no Catarse que se a gente chegar a R$500 de apoio mensal que na verdade é até pouco se você parar ou pensar eu vou colocar os episódios do YouTube nas plataformas de podcast então se você é uma pessoa que não costuma ver muitos vídeos considere apoiar pra ajudar a bater essa meta e aí enfim é muito difícil a gente passar por esse negócio de querer abandonar o canal porque ao mesmo tempo o canal é sempre é sempre uma parte da gente, você sabe? então muitas pessoas falam assim ah, mas se te faz mal, por que você continua? ah, mas se gera essa pressão, por que você continua? se não dá tanto dinheiro, por que você continua? porque ao mesmo tempo é extremamente prazeroso estar aqui, produzir, conhecer pessoas, sabe? então é muito difícil é uma relação muito complicada é... e aí acho que conseguindo encerrar um pouco o que eu comecei a falar em 2022 e só terminei agora mas... eu não sei, acho que não podia passar batido essa parte e eu trouxe aqui pra vocês as últimas leituras que eu fiz em 2022 como eu falei no vídeo também anterior eu tava tentando falar de algumas em algumas leituras, de 5 em 5 mas eu percebi que isso vai ser insustentável no novo projeto de canal que eu tô fazendo não sei quando mais eu vou mostrar as leituras e tal as últimas, eu não sei como é que eu vou fazer isso não sei se eu vou fazer isso mas hoje elas estão aqui no Catarse a gente leu sobre trabalho sexual no último trimestre então eu tô aqui com Dando uma de puta da Melissa Giragrand A Luta de Classes das Profissionais de Sexo esse livro é muito interessante porque ele organiza a questão da luta das trabalhadoras sexuais como movimento social ele vai falar do ganho de direitos que essas mulheres tiveram e também de uma forma ou de outra ela vai debater e ela vai disputar o imaginário social da mulher então ela vai falar muito sobre como é necessário criar a imagem da puta pra que as mulheres queiram ser boas mulheres porque ser uma boa mulher não tem nenhuma vantagem basicamente é trabalhar de graça é ser maltratada pelo marido é ser traída num relacionamento monogâmico então qual que é o valor de ser mulher do lar da casa do lar, etc é não ser uma puta então você define pela oposição isso eu achei sensacional foi o terceiro livro que eu li sobre o assunto pretendo fazer um conteúdo sobre puta feminismo aqui no canal então aguardem que vai rolar eu li o segundo livro do meu desafio 30 livros para ler antes dos 30 que foi o Carteiro e o Poeta do Scármita então pra quem não viu eu fiz uma lista com 10 livros que eu pretendo ler até o aniversário desse ano e aí como eu vou fazer 20 quanto que eu vou fazer? 28 esse ano em setembro e aí quando eu for fazer 28 quando eu for fazer 28 eu vou fazer a lista dos próximos 10 porque se eu fizer uma lista de 30 eu vou cansar né, tipo eu vou desistir eu não vou querer mais aqueles livros e aí eu decidi fazer de 10 em 10 pra ser mais justa comigo e já tinha lido o acho que daqui o outro aqui vou até falar deles juntos o Hiroshima Meu Amor foi o primeiro livro dessa lista que eu li então o Carteiro e o Poeta foi um livro que eu ganhei da Sol da Carol Sol queridíssima ela é apoiadora aqui do canal do Catarse e ela me deu ano passado de Natal ano passado 2021 né em 2022 ela me deu outro livro de Natal que a gente já tá guardado mas aí esse livro ele vai contar a história de um carteiro que era a pessoa que trabalhava com o Pablo Neruda então o Pablo Neruda ele morava numa ilha e aí a única pessoa naquele CEP era o Neruda e aí o carteiro ia todo dia levar as correspondências pra ele e o desenvolvimento da relação desses dois muito permeada também por um amor que esse carteiro vai ter e vai pedir ajuda do poeta do grande prêmio Nobel pra conquistar essa companheira essa mulher inclusive Neruda que está aqui representada na minha bandeirinha da tele enfim é muito bonito esse livro porque ele vai falar de amor ele vai ter uma cenerótica sensacional assim que ela tá com um ovo e eu falei cara isso não vai dar certo e deu e eu fiquei tipo meu Deus como que isso deu certo mas enfim e é muito bonito porque a gente vai passar a gente vai acompanhar até a morte do Neruda o que significa que a gente pega o começo da ditadura militar no Chile que é completamente doloroso assim né e tem uma adaptação cinematográfica que eu ainda não assisti mas eu quero muito então fica aí essa essa dica aí com miradinha pra vocês e o Hiroshima Meu Amor é um livro da Marguerite Dura então que é uma autora francesa que eu gosto muito daqui eu já resenhei pra vocês o Amante eu já resenhei o Escrever e agora temos o o Hiroshima Meu Amor e esse livro em especial o que acontece ele é um roteiro pra cinema só que a Marguerite Dura ela foge muito do que se espera de um roteiro pra cinema então ela vai colocar muita coisa literária ali e o filme fica literário isso é sensacional eu já tinha visto o filme antes não me lembro em qual plataforma que tá mas assim eu adorei o filme e quando eu li tem algumas coisas que a Dura coloca assim como possibilidades fazer isso ou isso fazer isso ou isso e algumas vezes tem uma resposta ali do que foi feito em outras não tem eu não consegui me lembrar esse filme ele é muito complexo sabe então eu acho que é difícil você não fazer se você não bater certinho assim com o texto e o e o filme você não consegue perceber essas diferenças sabe mas os dois são obras incríveis e vale muito a pena ler basicamente vai falar sobre um casal que os dois tem filhos são casados mas eles se apaixonam em Hiroshima quando essa mulher vai pra lá pra gravar um filme sobre Hiroshima e várias vezes eles conversam sobre os atentados a Hiroshima e ela fala que viu a destruição que viu o cinema que viu o hospital que viu as pessoas mortas e ele diz você não viu nada em Hiroshima e eles estão fazendo um debate filosófico sobre o que é presencial no momento histórico e o que é saber dele o que é de certa forma a repercussão já ao redor desse fato histórico e ao meio do caminho eles vão se apaixonando e ele descobre que ela também viveu um momento histórico ela o primeiro amor da vida dela foi um soldado alemão e quando acabou a guerra ela teve sua cabeça raspada e ela teve que caminhar numa caminhada da vergonha junto com outras mulheres que se relacionaram com oficiais alemães então ela vai contar a história desse homem que o primeiro amor dela que foi assassinado as privações que ela passou por causa disso e depois essa vergonha e ela passou isso em Nevers e aí no final do livro eles começam a conversar a gente não sabe o nome de nenhum dos dois e ele chama ela de Nevers e ela chama ele de Hiroshima e aí essa relação se aprofunda fortemente logo antes de terminar é uma das coisas mais bonitas assim e melancólicas e tristes e tudo mais assim que eu já vi então fica aí a dica também pra vocês do filme e do livro aí eu comprei lá na Travessa de Botafogo esse livro aqui que chama A Revolução Desarmada Discurso de Salvador Allende então assim já dialoga bastante com o carteiro e o poeta aqui realmente é uma seleção que o Valdemir Safatle faz pra Ubu dos discursos do Allende fiquei sentindo falta de um prefácio do Safatle explicando as escolhas dele porque eu acho que tem dois tipos de discurso aqui e eu queria saber um pouco quais foram os critérios dele acho muito estranho um organizador não escrever algo que introduza de alguma forma as suas escolhas não gosto desse tipo de coisa mas o livro ele é bem interessante existem alguns discursos que são mais longos e mais técnicos no sentido em que a gente vai ver ele falando de políticas mais especificamente da implementação delas e tal e tem discursos que são mais emocionantes com certeza o último discurso ele faz do Palácio de la Moneda da Casa de la Moneda Palácio de la Moneda enquanto está sendo bombardeado pelo golpe militar ele está à beira da morte ele sabe disso e ele não para de falar com o povo chileno é uma das coisas mais tristes do mundo isso se os primeiros discursos não são hiper tristes também porque ele está falando com uma esperança e ele está falando das vitórias e a gente sabe que aquilo ali logo vai acabar a gente tem essa consciência histórica em retrospecto é meio desesperador mas é importante bem importante ler acho que é isso acho que é aí eu li A Casa do Pai da Carmela e de Ayo esse livro aqui era do Desafios Pandablante e a resenha já saiu aqui no canal e aí pra vocês terem uma ideia a resenha saiu há mais de uma semana e eu vi ontem estava com 98 visualizações então assim eu e a Tati a gente pegou a gente leu o livro a gente gravou a gente editou fez a capa postou tipo 98 pessoas viram sendo que tipo aqui tem quase 10 mil pessoas no Dactate tem 209 mil então tipo é muita coisa é muita gente pra tão pouca visualização sabe então assim vejam se vocês puderem ver essa resenha não vou falar sobre o livro aqui lá eu sou bem sincera sobre ele aí eu li pro Clube Dubli de Dezembro Longe das Adeias do Robertson Friseiro esse livro aqui me surpreendeu muito ele vai contar a história de um garoto que é filho de um grupo em diáspora do Oriente Médio ali então a mãe dele e a tia vieram fugidas de uma guerra e ele vai contar então esse momento da vida em que ele tá descobrindo um pouco da história familiar do que tem por trás assim da história da mãe e da tia dele essa fuga e tudo mais e é belamente escrito assim no sentido de que as frases são construídas de um jeito muito bonito e a história também como vai se desvelando as descobertas que ele vai fazer no tempo passado assim são arrebatadoras e é o tipo de livro que você assim lê em uma hora no máximo porque ele já é curtinho ele tem parágrafos curtos ele tem uma mancha gráfica muito generosa então assim não tem descurra pra não ler esse livro aí eu li pra um projeto que eu quero fazer aqui no canal o Antigona do Sófocles esse aqui já é um livro que eu queria muito ler porque eu vejo a Carmen Lúcia do canal O Que Vi do Mundo falando muito bem e eu amei assim amanhã eu vou tatuar eu vou terminar de colorir esse braço e eu quero ver se eu consigo escrever aqui no pulso uma frase muito pequena mas que foi muito significativa pra mim desse livro que é O Povo Fala e por causa desse trecho aqui O Povo Fala por mais que os tiranos apreciem um povo mudo o povo fala aos sussurros a medo na semi-escuridão mas fala e esse livro aqui vai contar a história então da Antigua que é a filha do Édipo e ela tem o seu irmão Polinices assassinado numa guerra assassinado inclusive por um outro irmão dela e o rei Creonte que ficou no lugar proíbe que esse homem seja sepultado porque como alguém contra o governo ele é um traidor e ele tem que ficar ali pra ser comida pelos urubus a Antigua que é muito respeitadora das leis religiosas então decide enterrar esse irmão a despeito do desejo do rei e não só isso como ela decide reivindicar este crime em frente ao rei então ela vai chegar e falar me recusa dizer que não fui eu fui eu fui eu que fiz e ela condenada à morte tem vários diálogos discutindo o futuro da Antigua e esse livro vai falar muito sobre essa ideia da instituição sabe pra mim ele é muito sobre instituição e eu tô tentando escrever aí um roteirinho pra vocês fazer uma coisa diferente ou acionar esse livro com uma música que foi lançada em 2022 pra ver se faz sentido aí aí eu li Minha Experiência Lésbica com a Solidão de Kabi Nagata esse livro aqui esse mangá fazia muito tempo eu não li um mangá que delícia eu ganhei do meu amigo Richard no meu aniversário e eu gostei muito muito mesmo eu ganhei dois dele na verdade de presente eu ganhei de um outro seguidor também aqui do canal mas que pediu pra eu não falar quem mandou então um deles eu troquei o outro tá aqui mas queria agradecer aos dois de qualquer forma pelo envio desse livro tipo muito muito bom é muito interessante porque vai trazer perspectivas diferentes do que eu tava esperando a Kabi Nagata conta uma história autobiográfica em que ela perto dos 30 anos se descobre uma mulher se entende como uma mulher lésbica mas que nunca nem beijou na boca e ela descobre que existem prostitutas especializadas em relacionamento com mulheres e ela decide ter a primeira experiência sexual dela dessa forma o que é muito interessante porque a gente tem é muito doido né porque a gente vê a prostituição como algo que é como sociedade errado a gente vê essa ideia de perder a virginidade com uma prostituta como algo retrógrado mas quando a gente tá falando de uma mulher lésbica que nunca teve essa relação num país como o Japão que tem tantas dificuldades nesse quesito da da homossexualidade até confunde um pouco né a gente passa a se perguntar calma mas isso é é moderno é retrógrado é conservador é progressista né eu achei essa confusão muito incrível e a história é muito muito interessante a forma como ela é contada porque a personagem se abre a personagem mostra pra gente a autoanálise que ela faz dela e da própria família pra entender o porquê que ela nunca teve essa relação e é muito profundo assim é muito interessante de ler principalmente sendo uma pessoa da comunidade LGBT porque a gente acaba passando os nossos próprios processos nesse meio do caminho é, você voltou você quer carinho vocês não viram mas ele pulou aqui no chão e aí ele ficou se esfregando no meu pé que tá lá embaixo e aí depois ele desistiu e deu a volta pra subir de novo porque carinho assim é mais gostoso né mas enfim tá terminando só tem mais um e aí eu li também no finalzinho do ano Tatear os Troços Depois do Acidente do Otávio Campos o Otávio é o editor da editora Macondo e quando eu fui lá pra Flip ele acabou me presenteando com o livro dele e é bem interessante porque ele vai pegar ele vai escrever poemas que investigam a própria engenharia de um poema então não são poemas que são com rimas são poemas que por exemplo poderiam ser textos em prosa só que ele faz isso como uma investigação do próprio gênero geralmente eu não gosto de quando o poema ele pode ser escrito em prosa mas nesse caso como a proposta do livro é exatamente questionar esses formatos questionar as plataformas eu acho que isso faz mais sentido e aí ao mesmo tempo que ele tá questionando esse gênero do poema ele tá falando muito de audiovisual ele vai fazer várias citações de filmes que estão em plataformas como Xvideos que é de pornô mas que por exemplo são assassinatos que foram gravados ou que são coisas assim tipo crimes que foram gravados estão lá porque evidentemente a possibilidade de você derrubar alguma coisa no Xvideos é muito menor do que no Youtube por exemplo e aí ele vai fazendo uma investigação sobre assim um filme porno amador ele tem narrativa a pessoa que fez aquilo fez algo espontâneo ou ela propôs uma narrativa uma pessoa que assassina alguém quando ela deixa coisas pra trás quando ela cria um modo super and aquilo é legítimo é uma coisa orgânica ou aquilo é uma narrativa criada quando a psicologia foi criada eu esqueci o nome do cara que fez isso mas tem um psicólogo muito famoso por por ter feito experimentos horrorosos com mulheres tem até aquele filme O Baile das Loucas que é incrível assistam que ele foi um dos primeiros a investigar a ideia da loucura em mulheres na França e tal e ele faz fotos dessas mulheres e aí ele vai falar aqui nesse livro por exemplo o quanto dessa investigação das mulheres malucas que ele faz é uma narrativa dele então é é a hipótese que ele tem sendo forçada igual abaixo e o quanto é essas mulheres compreendendo a hipótese que ele tem e dando a ele o que ele queria pra por exemplo serem menos torturadas porque elas eram torturadas elas eram colocadas em banheiras de gelo elas eram colocadas nuas numa parede de azulejo levavam jato d'água elas eram medicadas pra não conseguir acordar então aquilo era tortura então o quanto era a capacidade de sobrevivência delas tentando mantê-las vivas e o quanto isso contribui pra o que a gente entende hoje como loucura porque você cria a primeira imagem da loucura enfim ele vai investigar essas narrativas plataformas na própria poesia então é muito sensacional o que esse livro se propõe a fazer e é também um livro que eu acho que ele precisa de uma segunda leitura porque ele vai jogando informações pra você e aí ao longo do livro todos os poemas eles vão se juntando no sentido de que eles não são narrativos contando uma historinha mas eles retomam informações que foram apresentadas nos anteriores e ele vai te levando pra um lugar e aí eu sempre acho que esses livros eles merecem uma releitura porque primeiro você lê pela surpresa você vai descobrindo pra onde você vai ser levado depois sabendo onde você vai ser levado você volta pra contar os tijolinhos do chão sabe pra entender como é que você foi levado por que que você foi levado e se isso foi feito de direito porque quando você não sabe pra onde você tá indo parece que é bem feito porque você não sabe o caminho agora quando você já sabe pra onde tá indo você consegue falar olha aqui um deslize olha aqui ele não sabia pra onde tava indo enfim então achei muito massa foi um prazer conhecer a poesia do Otávio por este livro aqui e bom gente essas foram as últimas leituras de 2022 eu não sei se eu dei Feliz Ano Novo pra vocês no vídeo anterior mas não dá pra concluir esse vídeo de outra forma então eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal pra não olhar pro meu rosto eu juro e prometo vai ser legal em 2023 curtam também pra ajudar o vídeo a ter uma divulgação mais legal aqui na plataforma essa é uma das formas gratuitas que vocês podem ajudar o canal aqui assim como se inscrevendo e um feliz ano novo pra vocês que 2023 seja mais pleno mais leve que a gente possa se preocupar um pouco menos com a política e um pouco mais com a gente não de uma forma egoísta mas de uma forma de cuidado mesmo sabe sem esquecer o coletivo nunca isso nunca nunca vai passar perto assim de um desejo meu então que a gente esteja também muito juntos nesse ano a gente nossos gastos nossas leituras nossas trocas e espero ver vocês por aí desculpa desculpa um beijo gente até a próxima coisa sem querer tchau tchau Obrigado.